Um chute forte pra frente. Matheus Ferraz. Keno. Melo. Canso. Procurou o lado do campo. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada. Mandou a bola pro ataque. Arriscou um lançamento longo, mas pra ninguém, né? André. Melo. Meteu a bola pra frente. Tomou a bola na hora certa. Melo. Keno. Desarmou o adversário e saiu com ela. Jogou a bola lá pra frente. Ele prefere recuar a bola. Olha lá para frente. Eu soube. Obrigado.